Oi, gente! Eu sou a Camila Mouris e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... E o vídeo de hoje é uma trollagem, não trollagem. Seguinte, quem acompanha aqui o canal viu que eu comprei um carro novo! Isso é uma Ferrari! E o que vai acontecer nesse exato momento, gente? Eu estou gravando esse vídeo, que é a trollagem. O vídeo vai funcionar da seguinte forma. Eu vou falar com o pessoal que eu comprei uma Ferrari. Aí eles vão ficar tipo, que top, que top! Aí eles vão falar, é trollagem! Aí eles vão, nossa, caralho! Eu falo, tô zoando, gente, é verdade! Então vai ser uma trollagem feita, entendeu? E aí eu estou gravando esse vídeo primeiro do que o vídeo do meu carro novo. Porque ninguém sabe real, gente. Sabe o meu irmão e o meu irmão, entendeu? Então, tipo assim, eu vou trollar eles assim. Aí depois eu vou gravar o vídeo do meu carro novo. Só que o vídeo do meu carro novo vai sair primeiro no canal. Então, no caso, se você está assistindo esse, o do meu carro novo já saiu. Então vai lá assistir pra vocês verem detalhes, andar comigo e afins. Esse vai ser só trollando a galera. Quem está aqui na mansão Loures hoje é o Jean, que não sai daqui no caso. A Bruna, o Gabriel, o Marcos e o Dumu. Essas cinco pessoas. Aí eu vou fazer vídeo com a família Loures. Tirando o Jean, porque o Jean está aqui hoje, né? Eu vou ir buscar a Glendinha, a Aira e o Luiz na casa deles. Mas aí é outro vídeo, então você fica acompanhando o canal. E todos os outros vídeos que vocês quiserem com a Ferrari, comenta aí também. Porque, gente, eu tenho uma Ferrari agora. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar. Enfim. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, vou ser uma ratona. Na cama Loures, temos três dias por dia. Meio-dia, quatro horas, sete e meia, sábado e domingo. Vamos embora. Seguinte, acabei de receber notícias de que o caminhão está vindo de caminhão. Uau! Ela dirigindo o caminhão. Ah, entendi. A Ferrari. Será que ela tirou a carteira? Bom, seguinte, ela está vindo de caminhão e está uns dez minutos daqui. Vamos filmar onde está o pessoal lá, vamos ver o que eles estão fazendo. Tá todo mundo aqui em cima, gente. Tudo bom? Tudo bom? E aí? Como é que você está? Ah, eu estou confortável no meu ursinho aqui. Você está preparado para a surpresa? Que surpresa? Está preparado para a surpresa? Ah, eu já sei, Cacá. O que você acha? O que eu acho? O que você acha que é? Ah, você trouxe a minha crutch. Olha! Por que seria uma surpresa para o Marcos também? Uau, é porque você está lá rico, filho, que é rodeado de uruguês. Olha, rodeado aqui, ó, nas cordas. Você está entendendo quem está falando isso? Bruna, está preparado para a surpresa? Não, estou com medo, juro. Está com medo? Não, nada. Olha a cara desse aqui. Cara de quê? Está assustado. Será? Eles não queriam ser esse possível agora. Gente, chegou! Chegou! Primeira vez que a gente vai ver. Se liga, caminhão. Um caminhão que chegou. Mano, está ali dentro, velho. Que loucura, velho. Está ali. E, ó, gente, eu troquei, né? E completei dinheiro, obviamente. Mas, enfim, a nossa querida AMG fez parte aqui com a gente. Olha, belezinha. Hora de você ir. Oh! Agora é o momento dela ir para outro ficar. Gente, olha que doideiro. O caminhão está descendo agora, lá. Ai, vamos lá filmar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha que doido, velho. Caraca, olha. Ah, é uma rodinha. Caraca, no rolê Transformers real. Olha quem veio ver o carro novo dela, gente. Ela vai pilotar. Você vai pilotar? É bonitinho. Nossa, que coisa linda, gente. Olha. Caraca. Ó, chamei os meninos. Está ouvindo. Vamos ver a reação deles ao olhar para o bebê novo nosso. Estão ouvindo, gente. Estão vendo os pezinhos. Vem, gente. Abre a porta. Estão ouvindo, estão ouvindo. Já viu. Caraca, não. Mentira. Mentira. Não, mentira. Não, é possível. Está brincando, sério? Está falando sério? Estou chocada, velho. O que é isso, mano? A Ferrari? Está esperando um jacarim chegar aqui na bola. Vem, gente. Estão morrendo de medo. Calma, viu? Não é trollagem. Nem tudo é trollagem. Nem tudo é trollagem. Olha só. Meu Deus. Parabéns. Parabéns demais. Olha. Conversível. Eu fiquei com medo, eu juro. Que linda. Olha isso. Nossa. Que dança. Olha caminhão. Olha isso. Vai, coloca o peito para dentro. Para eu fechar aqui. Olha. Tabuloso, né? Nossa, é muito bonito. É muito bonito. É o novo item do canal, gente. Gente, o cheiro está abrindo a planta, não, velho? Não, conta. O cheiro está querendo a planta, não, velho? Está estreando antes de você. É, não é só ver, velho? Eu não estou conseguindo. Achei muito linda, mano. Muito bonita. Muito bonita. Parabéns, velho. Que isso, velho? Parabéns de verdade. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu preciso botar todos os carros na minha frente, eu sempre vou escolher o carro. Olha, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Esse é o novo item do canal. Só que não, é trollagem. É trollagem. É trollagem, é trollagem. Tô brincando. É trollagem. Olha, já saiu o vídeo do meu carro novo. Se você não assistiu, vai lá assistir que lá vai ter mais detalhes. Mas, passa aí uma seninha do nosso carro novo. Olha, a pergunta que não quer calar. Por um momento, vocês acharam que era trollagem mesmo, porque eu falei muito rápido de trollagem. Não é. Mas, por um momento, vocês falaram que acharam que era trollagem mesmo? Eu fiquei perdida, viu? Eu fiquei tipo assim. Sabe por que eu achei que era trollagem? Sabe por que eu achei que vocês não iam achar? Porque meu pai tá aqui. É, eu não achei não. Um caminhão, uma Ferrari descendo dele. Seu pai vai dentro. Você sabe por que eu achei que era trollagem? Porque a primeira coisa que eu pensei. Se veio a Ferrari, a AMG não ficaria. Então, por que a AMG tá aqui? Porque nós vamos entregá-la. Não, mas eu buguei a minha mente. Na hora que você falou que era trollagem, eu falei, ah, eles trouxeram pra alugar alguma coisa. Aí ela falou que não era. Muito rápido. Isso que tá rolando. Foi muito rápido. Bom, enfim, gente. Temos uma Ferrari. Gente, imagina os vídeos agora com ela. Ferrari, Califórnia, vermelha. Linda. Roda, roda. Mais detalhes da Ferrari, se vocês quiserem, assistam o vídeo que já saiu, que é meu carro novo. Enfim, gente, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perderem o vídeo. Se perdeu, faça a maratona, Califórnia Loures, que tem uns três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas e seis horas. Sábado, Domingo. Jean, a surpresa não foi a sua crush, mas quem sabe num vídeo do canal, né? Quem sabe? Foi melhor que a crush. Foi melhor que a crush. A nova crush do Jean aí. É, a nova crush. A navalha é uma burra de criança. Bom, gente, foi esse o vídeo. Um beijo e tchau.